Olá pessoal, bom dia! Estamos chegando para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai mostrar para vocês como devemos fazer para vender as nossas moedinhas das Olimpíadas. Vamos falar dessas moedinhas. Todos nós sabemos que são 16 moedas as moedas das Olimpíadas. E muitos de nós temos, mas não sabemos como nenhum de vender. Temos o beija-flor, temos do rãjbe, temos do gato tom, temos da natação, do vôlei. Temos todas as modalidades. Hoje eu estou mostrando só algumas, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, mas como eu faço para vender minhas moedas das Olimpíadas? Realmente, pessoal, vender moedas das Olimpíadas se tornou um pouco mais difícil, por quê? De cada uma delas foram cunhadas 20 milhões de unidades, né? De todas as modalidades das Olimpíadas, que foram 16 moedas a coleção. Da bandeira, a gente quase nem fala, porque a bandeira geralmente é um pouco mais cara e pode ser até vendida com mais facilidade. Mas essas outras moedas, né? Eu não sei também aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade ela anda um pouco sumida. Aqui a gente quase nem consegue. Ainda bem que eu consegui formar a minha coleção, né? Bem antes delas desaparecerem. Eu tenho a minha coleção completa, essas outras aqui já são réplica. Réplica não, já são que sobrou, né? Do meu álbum. Então, a gente está sempre por aqui com ela, fazendo os vídeos. Mas são umas moedas muito bonitas, como você pode ver, ó. Todas de R$ 1,00. O mais importante, galera, é que elas ainda estão em circulação. Essas moedinhas aqui das Olimpíadas são moedas de R$ 1,00, ó. Moedas de R$ 1,00 e muito bonita. Moedas do Beija-Flor, de R$ 1,00. A moeda do Beija-Flor, que é muito linda. Tem do Vôlei, tem do Paralimpíada, tem várias modalidades, né? Na realidade são 16, como eu já disse pra vocês, elas andam sumidas, né? Mas aqui na minha cidade pode ainda se encontrar, quem encontrar, né? É na forma assim, eu tenho duas da mesma forma e aí eu vou, troco com outra pessoa e aí vão completando os álbuns, né? Que para vender ela, como eu já disse pra vocês, individual, são muito mais difíceis. Fácil mais de vender individual, geralmente é a da bandeira, porque a da bandeira custa um pouco mais cara e é mais difícil de ser encontrada, né? Certo que essas agora eu não tô mais se encontrando, mas ainda é bastante difícil. Então, galera, como você pode vender? Você pode tá fazendo o quê? O álbum, complete o seu álbum, que são 16 moedas. E aí, depois do seu álbum completo, fica mais fácil de você divulgar elas em site ou vender em grupos de colecionadores do Adse ou do Face, né? Esses grupos aí que estão sempre com pessoas novas, querendo começar coleções, né? E se você tem a sua coleção das Olimpíadas, que são formadas por 16 moedas e mais a da bandeira, aí você já pode estar ganhando um bom dinheiro com as suas moedas das Olimpíadas. Mas como eu já disse, você é melhor estar com o seu álbum completo. Se não tiver a da bandeira, tudo bem, não tem problema, você pode formar só com as 16 moedas, tá, pessoal? São moedas bem bonitas, como você tá vendo, ó. Essa aqui é do box, né? Você pode estar formando a sua coleção. Essa aqui é do gato, ó, do gato Tom. Olha que linda. E o mais importante e bacana é que são de um real, estão em circulação. Olha que linda, mais uma aqui, ó. O beija-flor, olha que moeda linda. Então, pessoal, a forma fácil de você estar vendendo a natação, ó. A forma fácil de você estar vendendo a sua moeda é você estar aí fazendo o seu álbum. Pessoal, o álbum não é caro, tá? Você encontra a partir de 30 reais. Todos os álbuns têm aqueles cantinhos, aqueles buraquinhos do top lá, de colocar as suas moedas. Então, você vai estar formando o seu álbum de coleção de moedas das Olimpíadas, né? Que o álbum, quando você compra, já vem com o nome assim, coleção das Olimpíadas. E aí, você vai estar comprando e colocando as suas moedas das Olimpíadas lá no álbum. E aí, vai ficar mais fácil de você ganhar um bom dinheiro, pois tem sempre gente querendo a coleção completa. Mas, se você tem uma, duas também, não vai ser por isso que você vai deixar de vender, tá? Vende, sim, nos sites de colecionadores, no WhatsApp, no Face, tá? Sempre tem alguém querendo essas moedas, porque, pessoal, dinheiro também é cultura. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu abraço, já deixe seu joinha, seu abraço, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Forte abraço a todos! Fui!